Da Bahia, e queria tirar uma dúvida contigo, o que você faria se você tivesse hoje, seus 20 anos de idade, fosse você mesmo, fazendo lá sua faculdade, eu não sei se era de Direito ou Engenharia na época, e você recebesse essas Red Pill que você dá de alguém como você, o que você faria nessa idade hoje em dia, velho? É, quando eu tinha 20 anos, eu fazia faculdade de Direito de manhã, eu fazia faculdade de Engenharia de tarde, eu dava aula no ISEA, no Rua Barbosa, nessas escolas públicas de noite, e alternava, na época que eu não dava aula, eu era agente de BGE, eu ia de noite bater de porta em porta e fim de semana lá, correr atrás de preencher os formulários, era bem ocupado essa época minha, velho? Agora, se eu tivesse hoje 20 anos, eu não faria faculdade, hoje no mundo a educação real é absolutamente oposta à instrução real, bota quantas pessoas tem pagando 10, 15 mil reais por mês, para o cara fazer medicina 5 ou 6 anos, para depois fazer mais um ano de médio curso, para depois fazer 2 anos de residência, que ele gasta mais do que ganha, para depois começar a ganhar dinheiro, imagina se esse cara colocasse isso em alguma coisa que rendesse... Isso porque é um dos únicos cursos que ainda tem um retorno Não, tem um retorno relativo, porque o número de médicos no Brasil tem dobrado a cada 8 anos, e quantas faculdades tinham, quando eu fiz vestibular, tinham 3 faculdades de medicina na Bahia, bicho, quantas faculdades tem hoje? E essas 3 que eu estou mencionando, já multiplicaram o número de vagas também, hoje tem mais de 20 faculdades de medicina na Bahia, esses diplomas não vão valer nada daqui a 10 anos, esqueça isso, eu se tivesse 20 anos, eu ia procurar migrar para algum lugar, que eu conseguisse ter um ganho relevante, aprender os seus idiomas e poupar, eu ia buscar ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, dirigir Uber, depende muito de vocação Eu também não, Uber não, o cara não ganha dinheiro não Eu tive uma aula, eu nem sei se o cara ainda é vivo, minha primeira aula da faculdade foi de aula de cálculo 1, com um cara chamado Gozula, um indiano, o cara demonstrou 1 mais 1, aí ele foi até a fórmula de Bhaskara e voltou, sem dizer nada Aí quando alguém perguntou alguma coisa, o cara deu uns 3 xingamentos em espanhol, começou a falar uns negócios lá em indiano, aí, caralho, isso aqui tá foda, eu me fudei aqui, eu não tenho vocação pra isso não O cara demonstrou com identidade e tal, de 1 mais 1 até o Gozula, pô, deu aula em vários lugares no indiano aí, só que ele não falava português direito, às vezes se retava, soltava um xingamento em espanhol e tal, falava um idioma que ninguém entendia lá Aí eu cheguei em casa e digo, pô, meu pai, minha mãe tá foda, eu preciso que vocês aluguem uma placa de táxi, pra mim é melhor do que aquela porra lá, não tem condição não Aí eu disse, não, rapaz, segura aí mais um mês e tal, se você realmente vê que não tem sentido e tal Aí eu fui ficando e, aquele negócio do, na volta a gente compra, na volta é nunca, né, o temporário tendo a ser permanente, né Não foi aquela, aquela falsação de barra, pai e mãe geralmente acham que, são educacionistas, ele acha que a educação vai transformar a pessoa numa pessoa mais produtiva e melhor moralmente, que é uma mentira A educação normalmente faz uma instrução formal, faz o cara ser menos produtivo, porque ele perdeu os melhores anos da vida dele, inferior moralmente, porque hoje em dia tem uma doutrinação de tudo que não presta, né Mas, é isso, eu buscaria qualificação em alguma coisa que eu tivesse vocação, é, se eu fosse malhadão, altão, lô de alho azul, eu ia procurar ver o que é que, se era ser modelo, sofista e tal O ideal, em segundo lugar, jogador de futebol, né, se eu fosse craque, eu queria ser jogador de futebol, porque 99 jogadores de futebol não ganham porra nenhuma, ganham salário mínimo, né E ainda, a maioria é assediado por pedófilo, eu achei de pedófilo aí, esse negócio, aquele cara do Bahia lá que deu soco na cara da mulher de Neymar, mesmo disse que aprendeu a ser viado no Bahia, né Como é o nome do cara, que era casado com o cara lá, que é isso, pô, eu não sei, mas não, o cara que dava, deu um murro na cara da mulher, depois descobriram o cara era viado e tal Como é o nome do cara, pô, é isso O Léo que sabe, o Léo do Bahia O próprio Pelé, na entrevista da Playboy, admitiu que a primeira relação dele foi com o roupeiro lá, o cara passou 40 anos lá, assediando os meninos lá Esse nó de aula de futebol é um ambiente que é foda também Mas é isso, o ideal era ser artista de televisão e tal, em segundo lugar, jogador de futebol Depende da vocação do cara Tem pessoas que tem vocação de fazer trabalho de homem Que a melhor coisa pra ele ir pra legião estrangeira, bicho O cara chega lá, vai ter amigos de 30 países, vai receber bolsa de estudo de 2 mil euros Receber um passaporte novo Depende da vocação Se o cara tiver vocação de trabalho de homem, é legião Se o cara tiver vocação de trabalhar mesmo privado, empreender Se o cara não sabe o que fazer, é buscar alguma coisa que ele faça um curso em pouco tempo Sei lá, eletricista, está lá em par-condicionado Que ele chegue lá, mete a cara e ganha dinheiro Começa a dirigir Uber, ganha habilidade Na hora que ele começar a falar o idioma melhor, ele começa a cegar som, auxiliar de cozinha Mete a cara, velho Só existe uma forma de aprender a nadar É em teoria, lendo o livro? Como é que é aprender a nadar? Se jogando Você vendo alguém que está nadando e depois testando, não é isso ou não? É verdade Rapaz, aplausos pra excelente resposta do Renato aí Obrigado 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 Obrigado